... no campo de vejo, aqui estamos no final, para o último 5 segundos. ... no campo de vejo, últimos minutos, neste caso, até com 20 segundos, 1 minuto e meio para finalizar, 9 segundos. ... no campo de vejo, os 3oso jogadores, parabéns pessoal, muito bom jogo, vamos para o campo. ... no campo de vejo, vejo. ... no campo de vejo... ... no campo de vejo, e uma das duas 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 duas, uma das duas 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 duas... Tchau, tchau.